Nossos esportes comigo, por favor. Rapaz, adorei essa camisa, hein? A moça quer posicionar o estádio, meu. Ô, Leopoldo! Tô todo cruzeiro hoje, né? Não é, Léo? Homenagem a você, Léo? Que cor é essa camisa sua aí? Azul escuro. É... O meu doutorismo tá cada vez pior. Não, eu só queria conversar... Tô lendo boa tarde. Boa tarde. Meu querido chefão Leopoldo Siqueira. Boa tarde. Meu querido Lugão. Opa! É nóis. Eu tô sentindo um mau cheiro vindo daí. É, tá promessa. O que que tá acontecendo? Vai ficar assim, Stanley. Enquanto o galo não voltar a vencer, eu não vou tomar bola. Ô, Fael. Você se lascou. Fael, todo mundo tá falando aqui na rede social que aquele xilique que você deu é mentira. Você pode repetir ele, por favor? Não. Agora, Matheus, galera. Ô, Stanley, o apelido dele agora é gambá, viu? Mas não é galo, não é? Não. Preto, branco e fedorento. Ô, Fael. Tá todo mundo falando aqui que é mentira sua. Você pode repetir, por favor? Não faça isso, não, porque em 2018 não tá fácil. Eu já separei esse ano, já voltei, já adoeci, já perdi 12 quilos, já recuperei 12 de novo. Meu time já saiu da Copa do Brasil, a Sul-Americana, tá brigando, talvez vai perder a vaga na Libertadores. Tem uma coisa muito boa isso aí. É, a cachorrinha dele tá deprimida. Eu tava passeando com a cachorrinha, né? Que é desse tamanzinho, que é frescurinha. E a cachorrinha, uma tristeza, Stanley. Eu fiquei até com dó, quase denunciei ele lá no negócio dos animais da prefeitura. Ô, Stanley, da mesma distância, essa poderosa bola de cristal do Nadal, você consegue ver alguma coisa melhor pro Fael daí, não? Eu consigo. Consigo. Ah, bom, ele vai piorar. Ele vai receber o telefonema da Cristina Rocha pra poder fazer casos de família. Caso de família. Que barraco desse tamanho aí, Fael? Só lá no SBT Brasil, aqui nós não temos jeito, não. Não é, né, Fael? Ô, Stanley, e pode piorar a situação dele. Por quê, hein? Porque pode, sempre pode piorar. E o dia que o Galo Gaia vai tomar banho é aqui no programa. O quê? Ele tá fora de si, como diz um amigo meu. Ei, Bragaia, Minas Gerais, é a melhor tarde do mundo. Eu não podia perder a chance de dividir com os meus ídolos maravilhosos. O Fael realmente não tá bem. Se vocês puderem fazer uma campanha aí, não é pra ele melhorar, não é pra ele só tomar banho. Se ele tomar banho, ele tá bom, Baralho. Porque tá uma caatinga terrível. Olha que o estúdio deles é no 713, hein? O meu é no 1045. Essa é a distância que tem entre eles, né? Minas Gerais, muito obrigado pela companhia, pelo dia. Rafael Martins, tá pronto? Ah, eu quero o Rafael. Minas Gerais, eu começo o programa de hoje com mais um crime passional. É? Só pra poder seguir o protocolo, né? Porque enquanto nós não tivermos legislações que inibam isso, vai acontecer isso. Olha só. Stanley, uma árvore na calçada. E ao lado dela, um carro parado por várias horas. No meio da noite, tiros são disparados. Um homem é assassinado. Isso aconteceu aqui em um bairro tradicional de Belo Horizonte. Uma história que está chocando os moradores da região. Gente que viu a vítima crescer no bairro e que dizem que era uma pessoa tranquila. A suspeita é de que o crime tem a motivação, adivinhe, passional. E agora eu te pergunto, e a você que está em casa. O que você faria se você fosse traído? A violência é a solução? Eu espero a resposta e trago os detalhes dessa história daqui a pouquinho. Espetacular é até ocorrer abordando como poucos a rotina que se apoderou aqui do nosso estado. A pergunta que ela faz, eu endosso, como é que se resolvem as situações? Vamos partir para a ignorância? Como eu mostrei para vocês ontem, de uma mulher por não ter a guarda da filha esfaqueou, alguém deu facada no outro. A mulher que pegou o homem com o telefone, deu facada no pessoal. É isso mesmo? É assim que resolve? Participe comigo das redes sociais. Bora bater esse recorde hoje, porque cada dia que passa o Alterosa Alerta é mais seu. Pode saber disso. Ele é mais seu que está me assistindo agora. Vem, vamos conversar mais. Você vai ver também as imagens do resgate de um homem que se afogava em uma lagoa. Alguns moradores entraram na água para o salvamento. É já já, eu mostro para você mais esse episódio aí. O pessoal correndo atrás para poder salvar, ajudar o cara e aí a população se uniu. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês essas imagens aí. Está bem, Minas Gerais? Agora são meio-dia em 34, 35, o Rafael Martins está pronto e agora sim. Muito boa tarde, Rafael. Olá, Stanley. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham no Alterosa Alerta. Muito bom participar com você mais uma vez. O Stanley, eu estou falando isso aqui todo dia, sabe por quê? Porque é uma alegria para mim dividir esse momento com você. Tá. Eu não sei se é o fim do mundo ou se é o fim do mês, mas eu sei que nós estamos resistindo aí a várias primaveras juntos. É verdade. Nós estamos passando por muita coisa junto aí. É verdade. Estamos muito informando muito Minas Gerais e hoje você está elegantíssimo. Vamos lavar nossa roupa suja? Você está fazendo muita volta, eu quero lavar roupa suja aqui agora na Alterosa Alerta. Viu? Por que isso está ali? Porque é que para tomar um cafezinho, você me fez descer 18 andares cada hoje. Aí depois, Isabel, ele falou assim, o elevador é ali, ó. Para que fazer isso, Rafa? É isso aí, Stanley. É porque eu estou preocupado com o seu visual, com, né? Não, deixa que eu mexo com isso. Deixa que eu mexo com isso. Rafael, a Etel fez uma pergunta, quero que você assuma aí as redes sociais. Vamos lá. Estamos resolvendo os nossos problemas, os mais variados, valendo-nos da violência. Isso não nos leva a lugar nenhum. Quero a opinião do povo que está participando conosco em todas as redes sociais da Alterosa Alerta. Daqui a pouco eu coloco, facebook.com.br, Alterosa Alerta. Está contigo? Exatamente. Aproveitar para convidar o pessoal a participar também do Instagram, viu, Stanley? Isso. Estamos participando lá também. Muito bem-vindo. Olha, é aniversário da Verônica. Verônica Rocha, aniversário dela hoje. Está mandando conosco no Facebook. Um abraço está aí. Um abraço forte para ela. Não é isso, Rafa? Exatamente, Stanley. Então vamos trabalhar. Vem comigo, Minas Gerais. Gente, vocês vão conhecer agora o drama de moradores de uma rua do bairro Alto Menezes, que fica na nossa famosa Ribeirão das Neves, região metropolitana aqui da capital. A situação não é tão feia, mas tão feia que não passa nenhum tipo de veículo. Para você ter uma ideia, nossa equipe teve que deixar o alerta móvel, descer a pé. É, já virou até cantiga popular do intérprete incomum, Pablo Thiago. Acompanhe. Se esta rua, se esta rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhantes, só para o meu, só para o meu amor passar. Esta é uma cantiga popular. E a realidade aqui não está muito diferente de uma comunidade na região metropolitana de BH. E é para lá que nós vamos agora. Mas antes, assista o vídeo. Aqui nós estamos no Alto Menezes, rua Goiás. Aqui é a nossa rua, aqui que está precisando passar um trator, jogar um cascalho. Não, está muito ruim, nem carro, nem remédio nenhum quer vir aqui, compra, supermercado. É muito difícil aqui em cima. E aqui, até o cano aqui já está cortando. O cano aqui já está cortando, dá copado. Passar um caminhão aqui, ó. Aqui abre. Estamos chegando aqui na rua Goiás, no bairro Alto Menezes, em Ribeirão das Neves. E como visto no vídeo enviado por nossa telespectadora Fernanda, a situação é crítica. E por orientação do nosso motorista Geraldo Moreno, vai parar o alerta móvel aqui. Daí para frente, somente a pé, meu filho. Vambora, pô. Bom, estamos no caminho da comunidade lá. E me chamou a atenção esse carro aqui nesse trecho da rua Goiás. Sr. Oísio, de quem que é esse carro parado aqui? Esse carro é do Sr. José aqui, né? Vamos lá no Sr. José, então. Sr. José, eu estou achando interessante o seguinte. Nosso alerta móvel teve que parar lá em cima, porque não conseguiu descer. E o seu carro está aqui. Que façanha foi essa? É, não sei sair, não sobe nem desce o carro. Aqui também pela mesma forma, não sobe nem desce. Se eu fico aqui preso aqui, ó. Quando eu tenho que sair, eu tenho que sair a pé. Porque eu tenho o carro, mas não posso usar. Estamos chegando aqui agora com o Sr. Oísio. E a comunidade já está aguardando a alterosa alerta aqui. Para poder ampliar a sua voz de socorro, né? Que a gente vê que a situação daqui da rua Goiás pede socorro. Nós vamos conversar com a Fernanda aqui. Fernanda, conta a sua história. Ah, que a nossa rua aqui está precária, né? Não passa carro, aqui vem farmácia. Não vem nada, socorro. Pessoa morre aqui. O Sr. Oísio tem solicitação que fez o pedido para a prefeitura a pavimentação dessa rua, né, Sr. Oísio? Isso já vem há tempo, né? Porque só que eu fundei a associação, me parece, já tenho acho que oito anos. E eu venho lutando, revendicando em cima de prefeitos. Entra o prefeito, sai o prefeito. É a mesma coisa, promessa, mais promessa. Inclusive, eu tenho um documento aqui, que se vocês quiserem filmar, pode ler o documento. Eu cheguei a chorar dentro do gabinete da prefeita devido à promessa que nos foi feita. Não, Sr. Oísio, a semana que vem, sem falta, nós já vamos fazendo uma melhoria paliativa aí. Pode estar tranquilo. Eu cheguei a chorar de emoção devido ao nosso sofrimento aqui. Porque o nosso sofrimento aqui é grande, gente. Quantos anos que esses casos são? Eu tenho 16 anos que eu moro aqui, eu sou um dos mais novos moradores daqui, tem 16. Então, mas tem moradores aqui desde o início do bairro. Eu tô com a dona Maria aqui, que reclama que nem a ambulância é possível vir aqui no local. É isso mesmo, Ana Maria? É verdade. Meu irmão, quando veio pra aqui, ele passou mal aqui, a gente teve que chamar a ambulância. Quando eles viram, já tava quase desvaiando. Aí, com muito custo, eles veem, mas quando chegou aqui, já chegou xingando, foi embora falando também xingando. Vamos descer com a dona Marli ali, que ela é prima da dona Terezinha, que há um tempo atrás até caiu no buraco ali e veio até quebrar o pé, não é isso, Ana Maria? No pé. Hoje ela nem tá morando aqui mais, porque ela não tem condição dela morar aqui, porque ela não consegue andar. Que ela é que nem eu mesma, que eu tenho platina no pé, tenho parafuso no pé, porque eu tô quebrado aqui no buraco. Soízo, pé quebrado também. Aqui já tem umas quatro pessoas que já quebraram o pé, tudo nesses buracos aí. A gente vai, procura, né, a ajuda dos prefeitos, das pessoas que possam estar ajudando a gente, e nunca consiga estar nessa situação aqui. Fala pra gente, pra trazer compra aqui só nas costas mesmo. Só nas costas, aqui não tem jeito não. E as ruas que o carro passa, é muito sucateado, nós sofremos muito, mas muito mesmo. Não só nós, como as pessoas também, né, tem muito idoso aí, que precisa de um carro na porta e não tem condições. Esse é o ponto mais crítico da Rua Goiás, onde a cada chuva a erosão aumenta. Inclusive neste trecho, onde o ônibus nem passa mais. E eu termino essa matéria parodiando uma antiga cantiga popular. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava asfaltar. Comei fios e calçadas para essa população passar. Pois é, teve nota da prefeitura, né, o povo de Ribeirão das Neves já não aguenta mais tanta enrolação por parte da prefeitura. Não aguenta mais, não aguenta mais. E não é desse prefeito, não, tá? E fique claro, nada contra fulano, não, já vem de prefeituras passadas. Rafael Martins está comigo aqui, você pode testemunhar, por exemplo, que há tempos atrás, nós falávamos da prefeita que antecedeu o atual prefeito. E até colocam sobre mim a responsabilidade de tê-la feito perder a prefeitura. E não fui eu, foi só a incompetência dela. Claro, com certeza está ali. Porque eu não deixei de asfaltar nada, não deixei de pavimentar nada, não deixei de faltar remédio nos hospitais, não é isso? O prefeito lá não era você, não, hein? Não, não era não. Eu só apontava os problemas e os gargalos. Aí as notas vinham, as notas da prefeitura chegavam até nós, dizendo exatamente o seguinte, coloca na tela pra mim. Não vou nem ser eu, não. Vai ser uma moradora de Ribeirão das Neves que vai falar a nota que a prefeitura vai mandar. Vamos ver. Estânio, eu estou aqui com a Rosângela, que teve uma revelação quanto ao problema aqui da Rua Goiás, né, Rosângela? Sim, a revelação é a seguinte, que a prefeitura vai mandar dizer que dentro de alguns dias vão mandar alguns técnicos para avaliar a situação. Sempre eles falam isso, simples assim. Duvida? Não. Eu pergunto a você, o Alterosa Alerta, da TV Alterosa, é ou não é um programa que se assiste? Ficou black. Que se assiste e que se acompanha. Porque essa é uma fala que, apesar de nós estarmos aqui falando isso sempre, essa cobrança nossa de vir outra nota, se não essa que a moça falou, que a nossa querida telespectadora falou, mostra, prova que as pessoas estão assistindo ao Alterosa Alerta e entendendo o Alterosa Alerta. Isso também, Stanley, mostra também que a população já está cansada de ouvir a mesma resposta do poder público. E aqui a gente lança, inclusive, um desafio, Stanley. Sim. Ao poder público, que ele se preste ao menos ao papel de fazer a interlocução com os moradores, que receba ao menos a liderança das comunidades, para dar uma satisfação, ainda que seja mínima, sabe? Sim. Porque a comunidade, ela precisa de receber uma satisfação, uma previsão, uma posição, Stanley. Pelo menos para um cafezinho na prefeitura, a população merece ser chamada, né? Porque ficar aqui com essa nota fria que não diz nada, isso aí a população não aguenta mais. Eu queria, inclusive, perguntar, diretor, eu tenho um tempinho aí? Eu tenho um tempinho? E se não tiver? Coloca a roupa pra mim aqui. Coloca a roupa pra mim, por favor. A pergunta que eu faço é o seguinte. Shandinei, pode escolher o lugar de parar. Bom, a pergunta que eu faço é o seguinte. Vamos supor que você precise de um transplante de coração. E alguém dessa rua, enfim, tenha alguma coisa nesse sentido. E precise ser retirado de lá de carro. Uma vez que o teto tá fechado, não tem como o helicóptero ir sabe. Se precisar ir um carro aí pra pegar um coração, não tem jeito. E nem me fale que colocaria uma caminhonete 4x4, porque não é justo com as demais pessoas que moram ali. Aí, a prefeitura mandou a nota pra nós. Pode deixar a rua aqui. A prefeitura informou que devido ao atraso e a falta de repasses dos recursos do governo federal para o município, não, presta atenção, não existe um projeto para pavimentar o trecho. Será feito um paliativo, que seria um patrulhamento para amenizar os problemas causados aos moradores. Por que é que já não fez isso? Se esse senhor que deu a entrevista pra nós, diz que ele, ele, é o mais novo, um dos mais novos moradores desse bairro, tem 16 anos. Por que é que vão fazer agora, se vierem a fazer? Sabe por que, Rafael Martins? Porque agora, o povo conseguiu vir pra televisão. Agora, o povo conseguiu mostrar as suas dificuldades. Agora, o povo encontrou uma televisão que traz a comunidade aqui pra dentro. Sabe qual é o grande segredo da televisão, Stanley? Pois não. O povo na TV. Daí a dica, né? O povo quer se ver na TV e aqui no Alterosa Alerta, o povo se vê. Então, eu peço a você, avise ao seu vizinho, ao seu amigo, que a sua rua, a Rua Goiás, lá em Ribeirão das Neves, é pauta do Alterosa Alerta. Mas não vamos chamar isso de rua, não? Não. É um desaforo com os moradores. É um absurdo chamar isso aí de rua. Pois é. Essa situação aqui, prefeitura, eu queria muito que vocês... Dá aqui, Belar. Dá aqui, meu time. Tudo de sua pauta. Eu queria muito que a prefeitura soubesse que eu tenho respeito pelas autoridades. Eu não tenho respeito porque não respeita a população, mas pelas autoridades eu tenho. Eu queria muito pedir à prefeitura de Ribeirão das Neves que fizesse isso, o serviço de patrolamento. Viu, prefeito? Eu dou ao senhor a minha palavra, e olha que a minha palavra até hoje não mascou. Eu dou ao senhor a minha palavra que no dia que o senhor estiver fazendo o patrolamento, a minha equipe do Alterosa Alerta vai estar aí. Não tem ironia, não tem brincadeira, não tem nada lúdico, não. Vamos mostrar que o senhor, no dia de hoje, prometeu para nós que faria esse serviço que o senhor chama de paliativo, eu não topo, mas dos males o menor. Que o senhor, por favor, providencie o que o senhor está dizendo que vai fazer e, por favor, comunique conosco que eu faço questão de mostrar. Até porque, para mostrar que o senhor e os seus comandados estão fazendo alguma coisa. Eu não tenho dificuldade em mostrar isso. Mostrar que o senhor aí em Ribeirão das Neves, com todo o respeito que eu lhe tenho, e a fraternidade que me move, que me une, não me inibe de falar o que eu estou falando. Preciso mostrar para alguém que o senhor está fazendo alguma coisa. Não me venha trazer nada positivo. Ah, mas estamos limpando as ruas do centro da cidade. Não, não, não. Eu quero saber da Rua Goiás. Hoje, eu sou Rua Goiás. Em Ribeirão das Neves. Hoje, eu sou. E enquanto o senhor não fizer uma intervenção imediata e pontual na Rua Goiás, eu tenho que declarar aqui que o senhor não tem capacidade de fazê-lo. Há poucos dias atrás, com uns amigos aqui, não vou citar, o senhor Stanley briga demais. No dia que eu parar de brigar demais, se brigando demais, eu já tenho essa realidade para mostrar para vocês aí, imagina se eu começar a conversar com um cobra aqui no estúdio. Né? Imagina. Imagina se eu trouxer para cá um alcinha pintado, uma leveza e briga. Ah, mas não tem jeito. Minas Gerais precisa ser levada a sério, hein? Minas Gerais precisa ser levada a sério, hein? E pode ter certeza. Enquanto eu estiver vivo e aqui, eu não paro de falar, não. Mas não paro de jeito nenhum. Ih, já recebi um milhão de recado. Aí eu chego perto dos meus amigos, chefes, e falo assim, olha aqui a realidade. Sim, Stanley, você tem razão. Você tem razão. É por isso que a TV alterosa... Rafael Martins! Opa! A TV alterosa é... A TV que o mineiro vê. Pronto, acabou. É a TV que o mineiro vê. Aqui. Por favor. E no dia que a prefeitura lá mandar o trator lá, Stanley, eu me comprometo a colocar macacão, capacete, bota e doar meu dia de trabalho lá. Ô, véi, o Paulinho Calito vai fazer isso também, não é, Láudio? Fechou? É, o Paulinho lá do Ribeirão das Negras, o chefão do Ribeirão das Negras. Pois é. Ele vai vir cumprir a tabela dele aqui e vai junto com você para lá. Vou lá, trabalho de graça lá, Stanley. E o Anderson Porto? O Anderson vai lá para poder filmar para nós. E o Geraldo Moreno? Vai dar um apoio técnico? É, o Geraldo é até empenado, né? Acomando ele é empenado. Apoio técnico. Então tá bom. A Bela faz o café. Toma. Toma, linguaruda. Toma. Toma, falador. Ô, Rafael, o Carlinho vai brigar comigo, hein? Mas vamos ver. Que tava gostando daquele brownie, tava? Tava bom demais, ó. Aquele pão de beijo recheado, hein? Meu Deus do céu. E a outra comendo aqui, o Paulinho. Vem pra cá. Vem pra cá, Minha Geraldo. Aqui, meio-dia aí, cinquenta. Minerada? Eu preciso parar de rir. Tô lendo a cara da outra. Ô, brownie gostoso que eu comi, gente. Doce deus. Tráfico de drogas na rodoviária de BH. Olha só. Stanley, imagine que você vai viajar de ônibus ou de avião. E, de repente, descobre que no veículo onde você embarcaria, há uma grande quantidade de drogas. A polícia chega e faz o flagrante. Há uma grande movimentação. E a pessoa detida, transportando material, era quem você menos desconfiava. É, aquela pessoa acima de qualquer suspeita para os nossos olhos de pessoas comuns. Mas a polícia militar e o serviço de inteligência acabaram dando o pulão e evitaram que uma grande quantidade, cerca de 30 quilos de maconha, fossem levados para o interior do estado. Aconteceu aqui em Belo Horizonte. E eu te conto os detalhes daqui a pouquinho. E mais uma vez, até o Correia, trazendo para a gente as informações sobre essa apreensão do tráfico de drogas aí. Mais um golpe dentro de um córrego, após tentar furtar motocicletas. Veja o momento da apreensão. Vamos lá. A perseguição começou no centro da cidade. Depois que o adolescente foi visto tentando furtar motocicletas. A polícia foi acionada e, quando o menor percebeu que os militares estavam se aproximando, tentou fugir. Quando ele avistou a equipe policial, ele saiu do local e, quando aproximou, próximo do ribeirão aqui da Nausaldo Cruz, ele pulou no ribeirão e percorreu a extensão ali do sambódromo até próximo à policlínica. Pelas imagens, é possível notar que o adolescente foi apreendido dentro do córrego. De acordo com a PM, ele é conhecido em abordagens, mas não tem passagens policiais. O menor admitiu que estava tentando furtar um veículo para ajudar a mãe que faz uso de medicamentos controlados. E por falar em afogamento, Rafael Martins, um homem foi resgatado em uma lagoa por populares, é isso? Exatamente, Stanley. Mostra agora imagens. Vamos colocar aí na tela imagens. Roda aí, Felipe, olha. Oa que fica no bairro Santo Antônio, em Araújos. Ele nada para tentar salvar um homem que está se afogando, que pouco depois afunda. Outras pessoas entram na lagoa para ajudar no resgate. As buscas continuam e pouco depois a vítima é resgatada pelos moradores. Segundo o SAMU, o homem de 25 anos estava inconsciente e foi levado para o pronto atendimento de Araújos e, em seguida, transferido para o hospital de Nova Serrana, já estabilizado. É, e você vê que realmente ele estava tonto, Rafael, porque não é tão fundo assim lá, pelo menos que eu vi ali na imagem. Susto grande, né, Stanley? Olha lá, correria dos populares, ó. É, e o cara afogando num lugar que é relativamente raso, daqui a eles dão três, quatro passos ali, ó. Agora eu falo para você, se fosse na Lagoa da Pampulha, esse cara tinha derretido, viu? Ah, sim, não gastava nem afogar, não. Ele tinha saído ali derretido. Não gastava afogar, não, Rafael. Você está doido. Está brabo lá. Até os jacaré e as capivaras estão por lá de fora agora? É, não quer ficar lá dentro, não. O jacaré não vai dar mais, né? Deixa eu buscar a minha minerada, Rafa. Está na hora de apoiar a minha minerada? Trava cá, meu Deus do primeiro. Ó, Minas Gerais, vem comigo, então. Deixa eu buscar a minha minerada na fonte. Todo o Minas Gerais agora é meu. Então vem. A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais, pela sua companhia, muito obrigado. Pela sua audiência, mais obrigado ainda. Vocês que estavam acompanhando a Alterose Esporte, essa bancada maravilhosa. Meu querido Fael dando xilique, né? Sem tomar banho, já tem algum tempo. Você está acompanhando aí. O cheiro horroroso aqui no estúdio é o Fael. Não está tomando. Rafael Martins, boa tarde. Fala comigo, Stanley. Eu sou a parte limpinha, né? Da família. Porque tem o Fael que não cheira bem, tem o Rafael que cheira bem. Sou eu. Eu sei. E um dos dois eu sei. Tem o Fael atleticano que não toma banho, né? Eu estou tomando banho, eu estou revoltado com a América, mas estou tomando banho, graças a Deus, cumprimentando todos que chegam agora para acompanhar conosco o Alterose Alerta de todo o interior de Minas. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Viu, Stanley? Vamos apresentar o Alterose Alerta, vamos? Vamos, mãe. O homem foi... Fica aí. O homem foi assassinado no bairro Renascença com cinco tiros. A suspeita, Rafael, é de que o crime tenha sido passional. A vítima teria engravidado a esposa do suspeito. Tá bom pra você ou não? Mais um, né? É até ocorrer a conta. Vamos ver. Leandro Vidal tinha 43 anos e dois filhos pequenos. O advogado divorciado morava com a família nesta casa, no bairro Renascença, em Belo Horizonte. Segundo os vizinhos, um homem tranquilo e discreto, que foi criado na região. Essa moradora viu o advogado crescer e agora morrer na calçada. Só ouvi os tiros e estou muito triste. Muito mesmo. Eu esperei um tempo, aí o carro saiu cantando pneu e aí eu saí pra ver o que que era. Então você não viu o seu vizinho cair, não? Viu. Ele ainda estava vivo? Deu pra chamar socorro? Não. 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 Uma cena... Péssima. Ouvi barulho. Também ouvi falar que foi cinco tiros, né? Não imaginei. Achei que tinha ela caindo uns pedaços de pedra no telhado. Imagens de câmeras de segurança mostram quando o carro do advogado, um Citroën, entra na rua Borborema e para em frente ao portão da garagem. O voyage dos atiradores vai atrás. Em seguida, são feitos os disparos. O crime aconteceu por volta das nove e meia da noite aqui na rua Borborema, no bairro Renascença, um dos mais tradicionais da região leste de Belo Horizonte. De acordo com vizinhos, o carro dos atiradores estava parado perto de uma árvore naquela esquina desde as seis e meia da tarde, o que indica que os atiradores esperaram cerca de três horas para então seguirem o carro do advogado e aqui, em frente ao portão, praticarem o assassinato. Marcas das balas ficaram aqui no portão. O advogado já havia desembarcado quando foi colhido por cinco tiros nas costas. As investigações iniciais mostram que pelo menos duas pessoas estavam no veículo dos atiradores. A suspeita da polícia civil é de um crime passional, já que, segundo informações de parentes, Leandro estaria tendo um relacionamento amoroso com uma mulher casada e já teria recebido várias ameaças. As informações estão no boletim de ocorrência da PM, que narra que a mulher em questão seria casada com um militar e, há cerca de dois meses, teria procurado Leandro, dizendo que estava grávida dele. Depois disso, o advogado teria sido ameaçado por policiais fardados, que ordenaram que ele se afastasse da mulher. Parentes não querem comentar o assunto, mas esperam que a verdade apareça e que os responsáveis sejam punidos. A polícia já teve ontem, já resolveu algumas coisas, já tem mais ou menos uma linha de investigação, mas eu não sei de informar nada mais, não. Este primo da vítima disse que a família está muito abalada e que Leandro era um homem de bem. Muito chocante e muito traumatizante. É uma pessoa boa e quem conhece sabia, não precisa ficar falando para Deus e o mundo. Quem conhece sabe quem é Leandro. As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios Leste. Policiais civis já recolheram essas e outras imagens que podem ajudar na identificação dos atiradores. E está preso o homem suspeito de tentar matar um guarda municipal na cidade de Contagem. O crime foi no final do mês de setembro. A vítima, que no momento trabalhava como motorista e aplicativo, acabou cega. Vamos ver. Estas imagens das câmeras de segurança mostram claramente a ação do criminoso. Primeiro, o carro do guarda municipal passa e estaciona. Neste momento, é possível ver um clarão causado pelo disparo da arma de fogo. Em seguida, o bandido aparece fugindo do local. O carro da vítima se choca com outro veículo que estava estacionado. Pouco tempo depois, a porta do carro abre e algumas pessoas se aproximam. Segundo a polícia, a vítima estava nesta rua, no bairro Jardim Laguna. Ele foi encontrado sentado na calçada. Ele estava sentindo muitas dores. Ele foi balhado na cabeça e também nas mãos. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Contagem. Segundo a assessoria da guarda municipal, ele não estava em horário de trabalho quando o crime aconteceu. Fernando Ferreira da Silva, de 37 anos, além de guarda municipal, trabalha como motorista de aplicativo. Segundo a polícia, o criminoso, de 23 anos, já havia assaltado outro motorista no dia anterior. Ele é um infrator com atuação no bairro Jaqueline, em Belo Horizonte. E por estar com problemas lá na área, ele acabou vendo se esconder aqui em Contagem, no bairro Oitis. E estava praticando roubos no bairro Jardim Laguna, em Contagem. Segundo o delegado, a polícia conseguiu identificar o criminoso através de um aparelho celular e depois com o reconhecimento das vítimas. Os policiais militares que chegaram no local, para o primeiro atendimento, arrecadaram um aparelho de telefone celular, que naquela altura era de procedência ignorada. A partir de então, com esse objeto arrecadado, nós conseguimos a quebra dos dados, da titularidade do chip, e chegamos à pessoa que cadastrou o chip, que era parente do infrator. Essa pessoa nos reportou que ele havia admitido o roubo, a tentativa de roubo, e o disparo de arma de fogo contra a vítima. Segundo o colega, de Fernando, ele se recupera em casa e aguarda por uma nova cirurgia. Num primeiro momento, o quadro clínico dele nos apontava que seria possível um transplante de córnea, entretanto não foi possível, agora ele carece de uma nova cirurgia para colocar uma prótese. Infelizmente, o nosso profissional perdeu a visão do olho esquerdo. Ele é um sujeito extremamente frio. Ele confessou os dois roubos e contou com detalhes mesmo a dinâmica do crime, como eu reportei para vocês. E posso dizer que os elementos de informação, que se converterão em provas no processo, estão bem robustos, e acredito que ele será condenado. E é com grande satisfação que a Polícia Civil, com o auxílio das outras instituições aqui com a Irmãs, finaliza essa investigação, tentando, ao menos nesse caso, fazer justiça. Minas Gerais, respeitado as proporções e a motivação, eu queria só trazer para vocês um comentário, do que nós chamamos de crime de emboscada. O que é o crime de emboscada? É quando alguém fica esperando para poder consumar o seu ato. Esse crime pode sim, ao contrário do que alguns pensam, pode ser um crime de emboscada com objetivo roubo. Pode ser o crime de oportunidade, que a gente chama também. E pode ser o crime, como aconteceu com o delegado, um advogado do VT anterior. Só quero mostrar para vocês o que eu falei com o Rafael hoje cedo. Xander, ele conseguiu dividir? Eu pego no pé dos meus meninos. É, até porque ontem ele conseguiu dividir. Mas vamos lá, o VT do advogado, morto, assassinado, coloca do princípio a mim, meu tio, se você conseguir, ele vem descendo a rua, é alvejado, na hora que ele para, os bandidos aproveitam a ocasião. Se eu trocasse os VTs das matérias, seria praticamente a mesma coisa. Foi exatamente esse aqui, é do advogado. Agora esse aqui é do VT que eu chamei agora, que foi tentativa de assassinato. Está aí. A mesma dinâmica, o mesmo estilo, a mesma ocasião, a mesma oportunidade para as mesmas punições. É isso que nós estamos brigando aqui há meses. Se nós não reformularmos a nossa punição, se nós não reformularmos o jeito de tratar bandido, eles vão continuar seguindo os mesmos roteiros. Vão esperar você parar na porta da sua casa para poder abrir o portão para te alvejar e te matar. Vão esperar você passar no lugar mais ermo para poder esperar você chegar e te assaltar. Tendo uma única certeza, e quem vai falar é o Rafael Martins, que ele nem sabia que ia fazer isso. Qual é a certeza que o bandido tem, Rafael? Toda a certeza está. Qual é ela? Que o bandido pratica o crime. Qual a certeza que ele tem? Da impunidade. Impunidade. É da impunidade. Por isso que ele pratica o crime. Por isso que ele alveja, ele mata, ele furta, ele latrocida, ele sequestra, ele estupra, ele violenta, ele corrompe, é corrompido. Não só pratica, como reincide, né? Por quê? Por conta da impunidade. 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 Então está na mão dos nossos nobres legisladores federais a alternância dessa situação nojenta que nós estamos vivendo, criminosa que nós estamos vivendo, Até porque o seu excelência o delegado disse, nesse caso, o autor é useiro e vezeiro, é costumeiro, é conhecido, narrou com requintes a crueldade que ele participou, praticou, mas ele sabe que ele tem a favor dele, ao seu favor, a seu favor, ele sabe que tem a legislação para poder ampará-lo, Rafael Martins. Exatamente, Daniel. Vamos mudar isso? Com certeza. A primeira pergunta que eu faço ao meu telespectador é a seguinte, você se lembra o nome do deputado federal que você votou? Você se lembra? Porque é desse que você vai ter que cobrar. Se nós temos um único voto para eleger, nós temos uma única pessoa para cobrar, Rafa. É porque a vida não parou na eleição, né? Não. Ela tem que continuar. Então o eleitor agora, ele tem que continuar participando. E nós não trabalhamos com favores, não trabalhamos com atitudes, com projetos. Exatamente, Daniel. Não é isso? Perfeito. Então pronto. Vou colocar na nossa conta mais essa pedrada aí. Olha, uma moça de 18 anos foi presa na rodoviária de Belo Horizonte na manhã de hoje com 30 quilos de maconha em uma mala. De acordo com a polícia militar, ela veio de Araxá, no Triângulo, e a droga seria levada para Montes Claros, no norte de Minas. Confere comigo. Rodoviária de Belo Horizonte, no centro da capital. Local de movimentação intensa o dia inteiro. E foi aqui que a polícia militar flagrou uma jovem de 18 anos, tentando embarcar com grande quantidade de drogas para o interior do estado. A polícia chegou por volta das 6 horas da manhã e evitou o embarque. Ela vem de Araxá, pegou a droga aqui no centro da cidade, estava deslocando para Montes Claros com essa droga. E lá ia fazer... ela não explicou para quem ela ia entregar essa droga lá em Montes Claros. De acordo com a PM, a droga estava dentro desta mala. São 27 tabletes e meio de maconha prensada, o equivalente a cerca de 30 quilos. De acordo com informações da PM, a jovem que levava a mala dentro do ônibus, já estava sendo monitorada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar e assumiu a posse do material. Ellen Cristina Rezende disse à PM que está grávida. Segundo a jovem, ela estaria no terceiro mês de gestação e o pai não seria um traficante. A moça não quis informar quanto receberia em pagamento pelo transporte das drogas ou para quem entregaria o material. Eu não tenho nada para falar não, gente. A droga estava na mala, estava comigo, mas eu não tenho nada a declarar não. Você estava levando para quem? Não sei. Ela sabe quanto ela iria receber ou ela revelou quanto? Ela falou que estava em negociação, falou o valor não. A adolescente contou que já havia sido apreendida quando menor e não demonstrou preocupação com o crime, mesmo após completar a maioridade. E agora? Ué, e agora que já era? Com certeza a autoridade de Saara vai quadrar no trafico de drogas. 30 quilos de maconha. 30 quilos de maconha. E o mais importante de tudo isso, que me perdoem os defensores do Estatuto da Criança e do Adolescente como ele está agora. Como ele está agora. Tudo isso com o histórico de prática do mesmo crime quando adolescente. É isso que o meu querido Milton Ribeiro, meu diretor aqui de imagem, sempre dizia. Stanley! Mas tem que colocar a ficha! Não tem ficha, Miltinho. Não tem. Ficha limpinha. Pratica todo o inferno de crimes quando adolescente. Quando chega na maioridade, ficha limpinha. É justo isso? Responda pra você, pra mim. É justo isso? É justo você entregar para a adolescência e juventude uma carta branca, uma alforria para crimes que praticam? Stanley, não fale assim. Ele tem 3 anos para poder se converter, se organizar. Tá à prova aí. Coloca a imagem dela pra mim. Tá à prova aí. Criminosa enquanto adolescente. Resgata pra mim só uma última fala. Rapidinho, vem lá. Vai lá, vai lá pra mim. Criminosa enquanto adolescente. Conhecida da polícia. Criminosa enquanto adolescente. Teve acesso ao sócio-educativo. Teve acesso ao sistema sócio-educativo de revitalização da índole. Olha como ela conclui a nossa entrevista. Olha a frieza. Olha a tranquilidade e a serenidade dessa traficante de drogas. Jovem, pouco mais de 18 anos. Vamos ver. Uai, agora que já era. Com certeza. Agora já era. Quantas, como diz o Rafael, quantas já não passaram? Quantos tráfico de drogas ela já não fez? Quantos gestos de tráfico de drogas ela já não fez? Pra saber que agora, presa, agora já era. Pode ter certeza disso. Eu tenho certeza absoluta que nesse exato momento já deve ter uns 30 advogados na porta esperando pra poder atender. Tenho certeza absoluta. Nada contra os colegas advogados. Mas alguém está indo lá pra poder tentar entregar pra essa menina algum tipo de responsabilidade. Não adianta. Já sabe. Porque é pra quem está na rua, vai cortar o cabelo, o bolo de cor, passa uma tinta diferente no cabelo, dá uma emagrecida, dá uma engordada, fica diferente e tome tráfico de drogas de novo. Porque o sistema prisional do Brasil não corrige ninguém, não ajuda ninguém. E os que ajudam saem de lá por pavor. E sabe que pra voltar pra lá, é horrorosa a situação. Lá dentro é horroroso. Mas ninguém é obrigado a ir. Bela, deixa eu vender meu lote aqui, ó. Deixa eu falar que em alta velocidade, um posto de combustíveis. Por sorte, ninguém se feriu. Veja só o que aconteceu. Vem. De repente, o motorista invade o pátio de um posto de combustíveis e bate em um muro. Veja por este outro ângulo. O motorista do carro se assusta e sai do veículo para ver o que aconteceu. Nesta outra imagem, um cliente e um frentista olham o ônibus invadir o posto. Segundo a polícia militar, testemunhas contaram que o motorista estava com sintomas de embriaguez e fugiu do local do acidente. Não é justo, né? Não é justo, né? Não é justo você ter uma lei de trânsito que proíbe, ainda que não suspeita, que proíbe a pessoa de dirigir embriagada ou sob efeito de álcool ou qualquer substância intorpecente, obviamente. E ele ainda se sentir à vontade e à disposição para poder praticar a testemunha pela rua fora. Por isso que eu estou levando... Falei com o meu querido doutor Henrique Mourão agora, um grande amigo meu, um grande advogado. Dizem, Stanley, acabei de voltar de São Paulo e você não tem noção da ênfase, da euforia que os grandes empresários estão. Estão levando muita fé no futuro do Brasil, com mais austeridade, com mais cobrança, com mais aplicação da lei, sem entender que bandido tem que ser tratado como um lord. Não, bandido é bandido e pronto, acabou. Rafael Martins, mais flagrante de assalto a comércio, é isso? Dois homens foram flagrados, Stanley, roubando uma loja de celular por câmeras de segurança. Acompanhe na reportagem. A loja está vazia quando a dupla de assaltantes chega. Um deles está armado e rende o comerciante. Um cliente aparece na porta, mas é impedido de entrar. A todo momento, o assaltante aponta a arma em direção à vítima. A vítima é obrigada a colocar aparelhos de celular dentro da mochila. De acordo com o dono da loja, dez aparelhos foram roubados. Um prejuízo de três mil reais. A impressão que eu tenho, Rafael, a impressão que eu tenho, é que esse crime foi de anteontem, de ontem, do mês passado. Parece notícia repetida, né? É, o jeito é o mesmo. A forma dos bandidos agirem é a mesma, sempre. Que lamentável, né, Stanley? Olha lá, eles invadem um espaço relativamente pequeno. Não é isso, Rafael? É isso aí. Colocam a vida do atendente, do proprietário da loja em risco. Capacete no braço, olha lá. É isso aí. Olha lá, arma em punho. E eu pergunto a você... Mochila nas costas. Mas, rapaz, olha a cara do moleque. Olha a cara, a lata do moleque. Tenho certeza absoluta que se a polícia prender, ela vai virar assim, já é um velho conhecido nosso. Porque ninguém faz um ato desse aí sem ter uma destreza, sem ter uma capacidade antiga, sem já saber como agir, né? Isso tudo, mais uma vez, você que está me assistindo em casa agora, volto a pedir, você do seu trabalho, participe conosco das redes sociais. Mas, graças a Deus, cada dia crescendo mais. A situação só se mantém assim, Rafael, porque, infelizmente, nosso poder público é conivente com quem pratica o crime. Está nem aí para a vítima. Omisso. Nem aí para a vítima. Mas com quem pratica o crime, eles são coniventes. Ah, vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Teve alguma morte? Não. Nada. Foi só patrimônio? É. Então, vamos liberar, porque está precisando abrir vaga para quem já matou? Estou afirmando que é assim, tá? Estou especulando não, Rafa. Estou especulando não. Estou afirmando que é assim. Se tiver alguma dúvida, se quiserem me contrapor, eu posso colocar casos concretos aqui. O maior deles, se por ventura, um dos maiores, se por ventura não tivesse ocorrido a flagrância daquele episódio envolvendo o Bruno, o goleiro Bruno lá no sul de Minas, ele estaria já com o habeas corpus dele julgado. Isso. Não sei qual, não saiu ainda a reportagem sobre o caso do Alexandre Nardone, mas está em vias de ser solto depois de 30 anos, 30 anos de condenação. Ficou 10 e vai sair por uma excelente postura dentro da cadeia. Um assassino vai sair, vai ter direito à progressão, porque tem uma postura excelente dentro da cadeia. Tá bom pra você, telespectador? Tá bom pra você, Rafael Martins? Não tá bom, Stanley. Não tá bom, não. Tá bom. Meu repertório de argumento está até acabando já. De tanto que eu balango bem se em cima da mesma coisa. Falar o quê, né, Stanley? Não tem jeito, velho. É difícil. Quantas horas são? Rapaz, bem que eu podia arrumar um bicho pra colocar aqui dentro do estúdio, não é não? Pra poder conversar com ele também um bocadinho. Arrumar o quê? O ratinho tem o rato. A Ana Maria Braga tem o louro. O outro aí é uma cobra. Hein? É, eu tenho um sonho de valsa. Eu vou arrumar um... Ô, Rafa. Calma. Eu vou arrumar um personagenzinho pra você. Porque você tá muito mais... Olha aí. Isso aí, gente, é que é bonito de ver, Stanley. Isso aí é uma reunião de Pablos e Tiagos. É uma reunião de Pablos e Tiagos. São vários Pablos e Tiagos reunidos pra pensar alguma reportagem. Olha lá. Rapaz, isso vai dar uma cadeia. São várias cabeças pensando ao mesmo tempo. Ô, Rafa, poderia dizer que isso é um seminário de Pablos e Tiagos? Isso é um seminário. São muitas cabeças de Pablos e Tiagos pensando ao mesmo tempo. Olha que... Isso é bonito de ver. É... E diz que é gostoso também. É. Dá vontade de morder, né? A diretora tá falando que tem matéria pra dar. Eu sei que tá apresentando aqui, tomando pescoção toda hora, diretor. Tem que dar uma relaxada. Tá doido? O Mário Neto falou o que é pra fazer aí. Tem que deixar mais doce o programa. Tá, então vamos deixar o programa mais doce. Meu tio, na tela. Nada melhor. Aí, ó. Ô, meu tio, ele tá ficando doido? Não, não, não. É doce, meu filho. É doce. Tá ficando doido? Não é amargo, não, meu filho. Não é amargo, não. Ele tá me zoando, meu. Ele tá me zoando. Aí, ó. Olha que beleza. É ordinário. Mas não é ordinário, não. É ordináriozinho. Não, pequenininho. Olha que beleza. É praticamente uma morta grata de ordinário. É. Vem, Minas Gerais. Vem pra cá. Chega. É. Bandidos encapuzados e fortemente armados invadiram uma residência, fizeram um casal de refém e roubaram cerca de 90 mil reais em dinheiro e joias. Olha só a ação dos criminosos, Minas Gerais. A casa fica no bairro de Fátima 1. Pelas imagens, é possível ver quando os criminosos invadem o local. Repare quando os dois veículos entram na garagem. Um é da vítima e o outro dos suspeitos. Encapuzados e armados, eles levam a vítima para dentro do imóvel. Em seguida, de acordo com a polícia, eles rendem o marido da mulher em um dos quartos e basculham a casa. A dupla conseguiu pegar joias e o dinheiro que estava em um cofre. Um total de 94 mil reais. Ainda segundo a polícia, toda a ação durou cerca de 5 minutos. Vem pra cá, Minerado. Vem pra cá. Um casal foi preso, suspeito de assaltar uma farmácia. O homem não perdoou nenhuma mulher com uma criança de colo na fuga. Eles roubaram o carro da cliente e capotaram o veículo na terra. O criminoso armado rende os funcionários da empresa e uma cliente que está com uma criança de colo. Ele coloca todos nos fundos do estabelecimento. Nesta outra imagem, um parente da vítima chega e também é mantido refém do assaltante. Depois disso, o homem armado vasculha o caixa e vai embora. O assalto foi nesta farmácia, aqui em Inac. A cidade fica a 50 quilômetros de Governador Valadares. Depois de juntar todo o dinheiro que tinha no caixa, cerca de 300 reais, e vários aparelhos celulares de funcionários e da vítima, o suspeito saiu por esta porta, atravessou a rua e pegou o carro da mulher que aparece com a criança no vídeo. O carro estava estacionado aqui na frente. Ele pegou o veículo e fugiu. Nesse intervalo eu saí correndo aqui, peguei meu carro, fui na delegacia, assim que eu comuniquei à polícia, 9h30, quando foi mais ou menos 10h, 40h, 11h, eu tinha pegado ele. Estamos na rotatória da BR-381 com a Avenida Minas Gerais. Aqui é o ponto final da fuga do assaltante. Por causa da velocidade com que ele veio e da curva, ele não conseguiu completar e acabou perdendo o controle da direção. Segundo a polícia, mesmo depois do acidente, o motorista tentou correr e chegou a fazer disparos contra os policiais. Dentro do carro também estava uma mulher com o suspeito. Os dois foram levados ao hospital e em seguida presos. Alguns materiais roubados foram recuperados. presos, levados para a delegacia. Boni, sensacional. Nosso jornalista lá em Valadares, sensacional, meu querido Bonifácio. Presos, levados para a delegacia e terão todos os seus direitos garantidos por lei. Delegado não pode nem olhar de cara feia. Estou sofrendo uma... Não. Bandido no Brasil tem que ser tratado como bandido. Nós não estamos aguentando mais. Vocês, se continuarem agindo dessa forma, mantendo a lei como ela está e a execução penal como ela está, vocês vão, cada dia a mais, colocar mais pólvora dentro desse barril enorme e a paciência do povo brasileiro. Eu vou para o intervalo e eu volto já, já. Operação conjunta entre as polícias em shoppings populares da capital. Três pessoas foram detidas e cerca de 400 celulares apreendidos. A ação visa combater crimes violentos ligados ao roubo e furto de celulares nas ruas da capital. Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em bancas de um shopping popular. Aí eu falei com o Rafael Martins ontem e volto a repetir. Foram ontem, apreenderam. Foram hoje, apreenderam. Se forem amanhã... Se forem amanhã... Vão apreender de novo, Stanley. Eu não tenho dúvida disso. Porque também é uma cultura que se estabeleceu... Eu disse ontem e repito, muitas famílias vivem honestas e dignamente no comércio desses lugares. Com certeza. A essas famílias o meu respeito. Mas bandido que se enfriu tem lugares como esse de trabalho, para se enriquecerem através do tráfico, da droga, do vício, do contrabando, do furto, do roubo. Esses não. Esses precisam tomar muita cadeia, que é o que eu tenho dito. Mas a certeza que nós temos é que? Da impunidade. Impunidade. Abraço, Rafael Martins. Abraço a todos que nos acompanham na rede social, Stanley. Mais uma vez. Obrigado pelo carinho de todo mundo. A gente vem crescendo muito. A Karina. Karina. Um abraço para o Heitor, que é aniversário dele hoje. Mais uma vez. Rafael, mais uma vez. Tivemos hoje passando pela Pampulha, não foi isso? Foi. Muito bacana. Está muito bacana, muito legal. O trânsito estava legal. E nós vamos fazer isso mais vezes. Eu vou sair daqui com o Rafael Martins. Vamos passear e irá a recepção muito boa nas ruas, né, Rafael? Graças a Deus, Stanley. O carinho só cresce. É, muito obrigado. E o brownie estava um espetáculo. Estava um espetáculo. O pãozinho de queijo recheado também estava. E o café da Bela. Companhia melhor ainda. E o cafézinho da Bela, bem mirradinho, né? Sequim, né? Sequim. Aquele pãozinho de ontem. É. Pãozinho de ontem. Ô, Minas Gerais. Pela companhia, muito obrigado. Pela audiência, mais obrigado ainda. Você fica com a nossa programação, Jornal Guterosa, com a Carolina Saraiva de volta, né? Depois de uma viagem maravilhosa ao cinema. Beleza. Que beleza. Começou ontem e, a Carol, um beijo pra você. Carol, não tinha te visto ainda não. Com Deus. Tchau, Rafa. Tchau, obrigado. Obrigado!